Música Seja bem-vinda ao programa Um Novo Olhar. A cada história aqui compartilhada, somos convidados a refletir superações, como podemos nos dedicar um pouquinho ao próximo. Hoje estamos aqui com a Rosângela, onde ela vai compartilhar conosco um pouco da sua história de vida. Rosângela, que Deus te abençoe, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada pela oportunidade. Rosângela, me fala um pouquinho de onde você vem, família. Então, sou daqui de São Paulo, de Osasco, casada, tenho seis filhos, 14 netos. Venho de um casamento com um adicto, né? No momento estou separada dele, já faz dez anos, sou separada dele, mas convivi com ele 22 anos. Para quem está nos acompanhando, não sabe o que é adicto, é assim que se pronuncia? Isso. O que seria? Não se pronuncia mais nóia, né, como o pessoal generalizava, dependente químico, é adicto. Adicto são pessoas servo de, servo de dependência química, servo de alcoolismo, servo de todos os vícios, vícios de jogo, de sexo, né, porque tudo que é demais é um vício. Entendi. Quando você o conheceu, ele já tinha algum vício ou isso veio aparecer depois? Então, ele já tinha adicção, a doença, né, instalada, mas eu não sabia. Então, no começo, eu não notava a adicção dele e com o passar dos anos, né, foi aumentando, porque a adicção é uma doença, uma doença progressiva, né, incurável, porém tratável, mas progressiva. E foi cada vez aumentando mais. E até ele conseguir pedir ajuda foi muito difícil. E nessa época, como era seu convívio com ele? Quais eram as dificuldades que vocês tinham? Então, a dificuldade toda é porque o adicto, ele manipula, ele é manipulador, ele é mentiroso, né, embora são pessoas com coração muito bom, mas pessoas que instável, ao mesmo tempo que está com você, já está em busca do vício, né, da droga, da dependência química. Então, tudo que ele ganha vai para a dependência química. E qual era a dependência dele? Como você foi descobrindo? Então, a dependência dele começou, né, como quase todos começam, né, na maconha, que foi para a cocaína, e da cocaína ele foi para o crack. E como você começou a descobrir isso? Então, é da maconha, porque a maconha dá um mau cheiro, né, ela tem um cheiro, assim, muito forte, e a pessoa come muito. Aí, e as pontas dos dedos ficam todas amarelas, né, e eu observava que ele começava, ele comia, almoçava, e de repente sumia, quando voltava, voltava assim, comendo muito mais. Aí, e os olhos também, os olhos vermelhos, né, aí muito lento, raciocínio. Aí, eu comecei a ver que tinha alguma coisa diferente, né, e aí fui falar com ele, e ele falou que não, que é como todos falam, né, é só um cigarrinho de maconha. Hoje em dia, os jovens falam muito isso, é só um cigarrinho, é só para deixar viajando, deixar entrar no clima. Mas, depois, isso não foi suficiente, né, ele falou que tinha deixado, mas não, ele já estava passando para a cocaína. A cocaína, ela acelera, né, que a pessoa fica com os olhos arregalados, ela fica impaciente, ela anda de um lado para o outro, e fala muito, não dorme à noite, e já é o contrário, já não come. Muito pouco. Então, aí eu fui procurar ajuda com a psicóloga, com vários médicos, aí eles falaram que tinha que partir dele o tratamento, a vontade de querer se tratar. E ele não tinha essa vontade, ele tinha quando, depois de dois dias de uso, que vem a depressão, ele tinha essa vontade, depois já não tinha mais. Aí, eu, sozinha, eu não conseguia tratar. E fui conversando, conversando, mas isso não adiantou. Aí, foi quando, da cocaína, ele passou para o crack. Aí, o crack é assim, ele é todas, mas a pior de todas é o crack. O crack, o vício é muito mais intenso, e o gasto é muito mais. E, nesse momento, ele chegou a desaparecer de casa, porque a gente sempre escuta, né, que some por dia, sem contato. Porque o crack, a pessoa volta, sempre o uso dela, ela volta onde ela começou. E ali eles ficam um, dois, três dias, enquanto o corpo aguentar, enquanto tiver coisas, dinheiro, para estar comprando, ou então, algum objeto, alguma coisa para fazer troca. E chegou a sumir de casa objetos? Então, de casa, nunca sumiu nada da minha casa, não. Mas as coisas dele, em si, roupa, calça, camiseta, relógio, celular, né, não para, não parava. Porque tudo que era dele, ele trocava. É, você falou que chegou a se separar dele, né? Sim. Mas você tem contato com ele ainda, sabe? Sim, sim, porque ele é pai dos meus filhos, né? Quando você tem filhos, é um relacionamento para a vida inteira. Embora não estamos morando mais juntos, mas temos o contato. Agora, com 66 anos, que ele fez esse ano, ao 64, ele foi internado novamente, né? E agora ele está dois anos limpo. E qual foi o ponto que você chegou para você mesmo e disse, basta? O ponto foi, meus filhos crescendo. E eu sempre tive comigo, ok, se você quer o respeito, você tem que se dar o respeito. Como que eu poderia falar com os meus filhos, exigir que eles não usassem, que eles não bebessem, sendo que tinha o pai? Porque junto com a droga vem o álcool, né? O pai é alcoolizado, o pai porque chegou no final, ele já tinha alguns tiques com mão, com sobrancelha, né? Que era visível. Então, eu cheguei à conclusão que, tendo o mau exemplo dentro de casa, não tinha como eu exigir dos meus filhos um bom exemplo, né? Uma educação, um respeito. Porque tinha o mau exemplo do pai. Aí sentei com ele, conversei, ele achou que ia ser só por um tempo e não foi definitivo. Passando isso, eu achei assim que estava resolvido. Porque eu tinha um marido, né? Que foi usuário, era dependente químico. Ele foi embora, está tudo ok. Tudo tranquilo, vou continuar minha vida com os meus filhos, né? Só que, passados dois anos, eu comecei a ver um comportamento estranho no meu terceiro filho. Antes de você entrar nesse assunto, eu vou precisar dar uma pausa para um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Um Novo Olhar. Eu quero convidar você a deixar sobre a sua TV ou o seu monitor do computador um copo com água, que ao final estaremos aqui abençoando e pedindo que Deus derrame sobre você a bênção e a graça. Rosângela, você começou no bloco anterior a falar sobre um filho, sobre um comportamento. Nos fala um pouquinho sobre isso. Então, depois da separação, ficou uns dois anos, aí veio o comportamento do meu filho. Ele começou a se isolar, ele começou a ficar, não queria mais participar com os irmãos, comigo, com minha mãe, que morava muito próximo também. Ele começou a se isolar. E eu comecei a observar, mas na minha cabeça, né, codependente, porque eu também tinha uma doença instalada de codependência, eu achava que era da adolescência, era por causa, como muitos falam, ah, porque separou, ah, porque está adolescente. E comecei a observar, mas não dei tanta importância. Passado, assim, mais ou menos um ano, um ano e pouco, um ano e meio, digamos assim, eu vi que ele também já era um adicto, né? Começou na maconha e já estava na cocaína. Aí, quando... O que você sentiu com isso? Porque você já vinha de um momento difícil com o esposo e depois se sentiu novamente nesse mesmo momento com o filho. Então, nesse momento, eu senti que o mundo abriu um buraco no chão e eu caí. E aí, muitas vezes, eu me falava de novo, passar por isso de novo. Aonde eu errei? Porque é o que a maioria pensa. Aonde eu errei? Em que eu falei? Por que que está usando? São as perguntas, assim, que te atormenta dia e noite, né? E eu tenho um segundo filho, um dos mais velhos, que ele foi muito decisivo, assim. Ele me falou uma coisa que, na hora, eu achei... Eu fiquei em choque, mas foi aquilo que fez com que eu tomasse uma decisão. Ele falou bem assim. Dona Rose, quando uma situação retorna na sua vida, é porque a primeira você não lidou corretamente. Quando ele me falou isso, eu fiquei pensando e eu falei, não, agora eu vou buscar ajuda. Foi quando eu comecei a pesquisar por grupos de apoio, né? A primeira reunião, o primeiro grupo que eu achei foi na Aranon, pela internet. Peguei as reuniões, fui participar. Foi numa quinta-feira. Cheguei lá achando que eles iam me dar uma fórmula mágica, né? Uma receita com uma clínica, com um encaminhamento, tudo direito. Eu ia sair de lá já com tudo resolvido. E não é bem assim que funciona, né? Assisti a reunião, saí e lá ela deixou muito bem claro que eles não indicavam e não encaminhavam para clínica nenhuma. Que eu que teria que ir atrás disso, né? Porque é muito pessoal, clínica. Aí saí de lá, muito decepcionada, mas... E também achei que a reunião não tem uma partilha, é só uma reunião em cima das tradições. Enfim, decidi procurar um outro grupo. Procurando novamente, achei o Amor Exigente. Como as reuniões iam ser na terça-feira, eu pensei. Vou até o Amor Exigente, vejo como que é a reunião. Se eu não gostar, eu retorno na outra semana, na quinta-feira, no Naranon. E chegando no Amor Exigente, O começo das reuniões, eu me senti muito mais confiante. Porque quando você está passando por essa situação, você fica caída. A gente costuma falar assim que você perde tudo. Você perde o chão, você perde o seu ego, você perde a sua autoestima. Você se sente a pior das mães, você se sente com vergonha da família, vergonha dos amigos, vergonha do mundo. E lá, eles fazem você rever tudo isso. E buscar tudo isso. E é um lugar que tem várias pessoas passando pela mesma dificuldade, pelos mesmos transtornos. E vão te ajudando. Aí eu decidi ficar frequentando o Amor Exigente. Nas primeiras reuniões, são reuniões de fortalecimento. E da terceira em diante, eles já vão trabalhando e me ajudando à internação. E foi aí que eu consegui internar meu filho. Fazer com que ele fosse para a internação. Para isso, eu me desfiz de um apartamento, aluguei um outro, coloquei, dei uma opção para ele, ou ele ia se tratar numa clínica, ou eu não queria mais ele em casa. E ele teve essa opção. A princípio, ele optou por ir para a rua, para ir morar com a mãe da filha dele. Eu não critiquei, não falei nada. Fui para a minha casa, que eu já tinha alugado um outro apartamento, fui morar. Passadas duas semanas, ela me liga falando que ele tinha passado a noite na rua, e que ela não queria mais ele dentro de casa. Eu falei, tudo bem. Só que ele não veio me procurar, eu também não vou procurá-lo. E aí o pai me liga, falando que ele estava num ponto de ônibus, tinha passado a noite num ponto de ônibus, e que era para eu entrar em contato e buscá-lo, que era próximo à minha casa. Aí fui até ele, chegando lá, ele falou que aceitaria ir para a clínica. E nesse meio tempo, eu já estava atrás de clínica, conhecendo, tentando ver com os dirigentes qual era feito o trabalho. Já tinha uma clínica em vista. Aí levei ele para a clínica, ele foi internado, fez o tratamento de nove meses, porque o adicto, tudo que ele começa, ele não termina, quando ele está na adicção. E essa foi a primeira vez que eu falei para ele, você vai ser internado, o tratamento é de nove meses. Portanto, se você não cumpriu os nove meses, você não precisa me procurar. Porque é para o seu bem. Se for para te ajudar, eu estou aqui. Se for para te afundar, você pode esquecer de mim como mãe. São palavras muito difíceis de uma mãe falar para um filho. Mas, naquele momento, você tem que ser forte. Porque se você não for forte com ele, você vai perdê-lo para a mãe. E, naturalmente, o estímulo da mãe é falar outra coisa, né? Querer fazer de outro jeito. Exatamente. E eu já tinha feito isso com o pai, né? Porque, na verdade, eu não tive um esposo. Eu tive um filho mais velho. E eu tinha que me comportar com a mãe dele. Então, quando aconteceu com o meu filho, tudo que eu fiz para o marido, tentando ajudar, eu fiz totalmente ao contrário para o filho. E ele passou, ficou os nove meses? Os nove meses. Com três meses, todo adicto, qualquer pessoa que está em uma clínica, né? Todo adicto, ele já fala, nós costumamos falar que ele toma o chá de já estou bom. Já estou bom, eu já sei, eu já entendi, eu já posso ir para casa, está tudo ok. Mas não é isso. E, no Amor Exigente, nas reuniões, já tinham me falado sobre isso. E eu estava a caminho de um aniversário, quando eu recebi um telefonema da clínica, falando que ele queria falar comigo. Que ele não queria mais ficar na clínica. E eu segui todas as orientações das reuniões, né? E fui no telefone e falei com ele, você não quer ficar na clínica por quê? Ah, porque eu estou há dois dias tomando banho frio. Eu falei, então, quando você tinha banho quente, comida, tudo dentro de casa, você ficava na rua, né? Ele não passava dias, mas ele passava a noite. E você não deu valor nisso. Então, aí na clínica, eu falei para você, que são nove meses, você vai ter que ficar. Ah, eu vou ter que ligar para o meu pai, então. Falei, então, você ligue, se seu pai for te buscar, você já fique com ele. Porque para a minha casa, você não retorna mais. Aí, desliguei o telefone e continuei para o meu aniversário. Foi para o aniversário, no outro dia liguei para a clínica, a clínica falou que ele tinha pensado melhor e resolveu ficar. Cumpriu os nove meses, saiu, está limpo. Hoje, há cinco anos e quatro meses, né? Ele foi uma pessoa fundamental para o tratamento do pai, porque o pai desencadeou sérias doenças, né? Chegou ao ponto de estar, o pessoal do uso dele, levar ele na casa da mãe dele e deixar ele jogado na porta da casa, convulsionando. E ele, saindo da clínica, passado um ano, ele foi atrás do pai, conversando com o pai, foi buscar o pai, né? No lugar lá que o pai usava, que é uma comunidade, e trouxe o pai e levou o pai para a clínica. E o pai também cumpriu o tratamento de nove meses e saiu, está limpo hoje, há dois anos e dois meses. Rosângela, o que eu posso fazer por você aqui é dizer que você é uma grande mulher, uma grande história, que Deus continue te abençoando e que venha mais mães, mais mulheres, com essa força, essa coragem. Obrigado por compartilhar conosco a sua história. Obrigada, eu. Eu que agradeço. Muitas pessoas têm o costume de dizer que o fardo do irmão ou do próximo é mais leve ou é mais pesado. Você escutou a história da Rosângela e viu tudo o que ela passou. Eu convido a você a entender que Deus convida a cada um de nós a viver o nosso fardo. O nosso fardo não é pesado. O Cristo, ele nos fortalece e o Cristo derrama sobre cada um de nós a força para viver a nossa história. Creia isso, peça isso do Deus, peça isso de Jesus, essa força para você viver e caminhar com o seu fardo e levar. Você não é obrigado também a viver esse fardo a vida inteira. Pede a mudança a Deus, porque Ele tem todo o poder para lhe ajudar a sair das situações que você esteja vivendo. Com tudo isso, vamos estar orando neste momento, pedindo que São Miguel venha nos ajudar nestes momentos que temos essa dificuldade, achar que o fardo está pesado. Agora, convido a você a colocar no altar de São Miguel os seus pedidos e as suas intenções. E vamos orar juntos, pedindo que Ele nos proteja cada vez mais. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Odena-lhe, Deus, instantaneamente os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Pegue o seu copo d'água. Vamos orar neste momento, pedindo que Deus derrame a bênção e a graça. E quem dela beber, possa sentir o sangue do Cristo lavando e curando. E onde ela tocar, possa ser a mão do Cristo tocando, restaurando cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Eu convido a você a nos acompanhar pelas redes sociais. Se você tiver uma história, mande para nós. Talvez podemos estar aqui divulgando também a sua história para ajudar outras pessoas a vencerem. Que Deus te abençoe e São Miguel te fortaleça. Amém. 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 O que é isso?